Ouvinte nosso diz que estava de olho há tempos num Chevrolet Equinox, porém ele era importado apenas com motor dois litros turbo de 262 cavalos, mesmo motor do Camaro, que custava acima de R$ 150 mil, mas que ele pretendia ficar nos R$ 130 mil, suficientes para comprar um Tiguan ou um Compass. E quer saber qual a minha opinião desse Equinox lançado recentemente com motor 1.5 turbo de 172 cavalos, se o SUV não ficou frouxo? Pois, quer saber? O Equinox com motor dois litros é que tinha uma potência até exagerada. Esse lançado agora com motor 1.5 perdeu 90 cavalos, custa a partir de R$ 130 mil, porém tem um desempenho perfeitamente coerente para as exigências de qualquer freguês.